Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje vamos fazer um vídeo bem rápido, é só para dar alguns avisos a respeito da série PVP, a respeito do novo mapa e a respeito do servidor. Então vamos lá. Primeiro tópico que eu queria falar para vocês, dia 4, a partir da meia-noite, no dia 4, já vai estar disponível para atualizar o seu console, o seu Xbox One com o novo mapa no jogo Ark. Isso mesmo, o novo jogo, o novo jogo não, o novo mapa, DLC totalmente gratuita, a Ragnarok vai estar disponibilizando aí para a gente ter uma nova experiência no mapa. Isso. Cara, muito foda isso daí, muito bacana. Eu acho que a produtora está de parabéns em disponibilizar isso daí para a gente gratuitamente no Xbox. Lembrando que também vai ser disponível para Xbox e PS4. Então, ah, meu tá, mas para PS4 vai sair? Então presta atenção no vídeo. Sim, vai sair para PS4 na mesma data aí, é dia 4. A DLC é totalmente gratuita, vocês não vão precisar estar pagando nem um centavo, apenas baixando e fazendo atualização. Ragnarok, ele conta com dragões, conta com criaturas elementais, só que eu não sei se as criaturas elementais são oficiais, tá? Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas falando a respeito disso. Eu vi algumas pessoas mostrando bichos a respeito disso daí. Então eu achei bem bacana, dragão, eu vi golem de lava, eu vi vários bichos. Então isso daí é bem bacana, vale a pena lembrar que isso daí, não sei se vai ser disponibilizado as criaturas elementais. Muitas pessoas perguntaram para mim, vai ter criatura elemental? Não sei ainda. Mas a gente vai estar mudando para o mapa, para Ragnarok. Então o nosso novo servidor vai ser no Ragnarok a partir do dia 4, dia 5 no máximo, até a gente atualizar. Depende do tamanho da atualização, né? Se for muito grande, eu vou demorar um pouquinho para estar atualizando, porque a internet está ligada, né? Então, basicamente esse aí é o primeiro tópico. Segundo tópico, galera, muitas pessoas vêm reclamando para mim, metralha, fui raidado, eu não tinha nada. Metralha, eu tenho base de pedra. Metralha, eu tenho isso. Metralha, eu tenho aqui. Cara, infelizmente, eu nem entrando no servidor eu estou da forma que eu queria, nem estou gravando da forma que eu queria. Por quê? Eu dei uma leve desanimada devido a várias mensagens. Olha lá, olha lá, tio careca. Então, quer dizer, automaticamente várias pessoas aí acabam mandando mensagens abusivas, como esse retardado da cabeça aí. Então, quer dizer, automaticamente as pessoas acabam desanimando a gente, né? Então, eu acabei dando aquela leve desanimada. Acabei falando, não, vou esperar que saia o Ragnarok para a gente pegar um pouco mais firme. Então, a série vai continuar, a série PVP, tá? Então, eu tenho que esperar mudar o mapa. E sobre os raids, galera, como eu estava dizendo, o pessoal reclama, metralha, eu não tenho nada, metralha, eu não tenho isso, metralha, eu não tenho aquilo. Infelizmente, como eu disse, não tem como eu olhar o servidor inteiro, tá? Eu olho o servidor, às vezes eu penso, pô, vou tentar dar uma geral, vou tentar colocar as regras. Mas eu acabei até me estressando, brigando com alguns inscritos, dependendo aí, porque, mano, a pessoa não entende. Ah, metralha, não sei o quê, é seu lixo, não sei o quê, é servidor bosta, não sei o quê. Cara, então, isso daí acaba deixando com que a gente entristeça, né? Então, o que eu fiz? Eu parei de ler as mensagens, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, eu recebo algumas mensagens e eu até apago algumas, ó. Entendeu? Eu apago algumas, então, automaticamente eu não estou lendo tantas mensagens. Isso daí, galera, fez com que alguns inscritos se afastassem, porque foi que nem disse, né? Tem muita gente que falou para mim, metralha, ter muito contato com os inscritos acaba ficando com que eles nem queiram mais saber de você e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, não é o caso de ter contato ou não, saber de mim ou não. Então, o negócio é a pessoa pegar e fazer com que o server fique legal, o pessoal curta aí com a gente e tal. Então, eu gosto de ter um contato com o pessoal, só que agora eu vou começar a mesclar. Então, a respeito disso daí, é mais um ponto que eu queria estar falando para vocês, tá? Que é a respeito aí das mensagens, do não poder conseguir conciliar a visão geral do server. Eu não consigo estar verificando o server inteiro. Então, deixa eu até mandar um ponto, coisa aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer isso daí. Segundo ponto, terceiro ponto agora que eu queria estar falando, é a respeito da base, dos ADMs que estão abusando, que está muita gente reclamando, ah, metralha, tem ADM abusando, metralha, tem ADM ajudando fulano, metralha, tem... Cara, eu não estou nem entrando no servidor, nem eu estou sabendo se os ADMs estão curtindo, estão fazendo coisas abusivas, porque basicamente eu não estou nem entrando, para vocês verem. Eu tento fazer com que o servidor ande colocando ele online, tá? Então, a respeito disso, vamos pegar mais pesado aí com os ADMs, aí o pessoal que é ADM, aí eu vou estar dando uma... Ah, eu vou tentar fazer com que eles não abusem tanto, né? Que nem o pessoal estava reclamando. Então, eu vou tentar conversar com eles, que o próximo mapa a gente vai tentar fazer uma jogatina bem da hora, a gente vai tentar crescer todo mundo junto, tá? Lembrando que, independente da gente ser ADM ou não, eu quero amizade de todo mundo, a gente curte todo mundo aí. E, infelizmente, a gente não pode ajudar todo mundo, né? Que nem algumas pessoas acusaram que estava ajudando fulano, ciclano, beltrano. A gente não está ajudando ninguém, cada um paga pelo seu valor, como na loja é vendido os sistemas aí, beleza? Então, é isso daí. Mais um ponto que eu queria falar para vocês é a respeito do servidor. O servidor cai por quê, metralha? O que acontece? Você desliga? Não, eu não desligo o servidor. O servidor cai decorrente a queda de oscilação de internet. De repente, o jogo cracha e volta para o início. Então, são esses os pontos. Eu desligo o videogame? Não, não desligo o videogame. Eu não faço nada com que venha prejudicar vocês. Muitas pessoas vêm até me questionar, metralha, tu está derrubando o server de propósito. Cara, o dia que eu derrubar o servidor de propósito, cara, pode ter certeza que eu estou com a cabeça longe, que eu estou querendo prejudicar vocês. E essa não é a intenção. Porque se eu tivesse a intenção de prejudicar a galera aí, eu não tinha abrido o servidor, tá? Eu tinha apenas abrido o servidor só para os amigos. Tipo o Hancock, a galera aí, o Fernando, o Ferreirinha. Então, quer dizer, eu poderia muito bem estar fechando o servidor, tá? Apenas para amigos. A respeito da loja, das coisas, como é que funciona, é tudo ter um preço. Então, quer comprar as coisas, tem que pagar. Aqui a gente está na ilha dos herbívoros, tá? Depois, a loja foi transferida dessa parte daqui, ó. Foi transferido para lá, entendeu? Quer dizer, automaticamente a loja já está aberta ali, tá? Nossa, tem dragão ali, tem de tudo ali, cara. Que isso, velho? Será que a loja é aberta? O que está pegando aí? Aqui, galera, é a loja. O Hancock fez a loja aqui, o Fernando fez a loja. Isso daí é o lugar onde eles estão fazendo as vendas, tudo certinho aí. Quer dizer, o pessoal às vezes reclama disso, reclama daquilo. Fala que a loja tem que estar aberta, está o horário, está o horário. O horário já foi especificado. Eu já coloquei um horário específico para estar fazendo com que funcione a loja, que é das 6h às 7h, que é o horário que o pessoal possa atender. Então, quer dizer, a gente está tentando fazer com que o servidor vá, cara. Só que o problema é que a galera não entende. A galera sempre tem alguma coisa para reclamar. Então, é aquela situação. O ultimato que eu vou dar para a galera agora, para finalizar o vídeo, para eu não ficar falando tanta borracha. Eu vou abrir o Ragnarok. Vou esperar essas duas semanas de PVE para o pessoal crescer. Vou esperar ver como que vai ser o andar da carruagem depois do PVP. Se eu começar a receber muitas mensagens, Metália, não sei o que, Metália, Metália... Eu fecho o servidor. Como eu havia dito, eu fecho o servidor. Paro com a minha série de PVP e continuo com a série só mostrando dicas, dando dicas para vocês a respeito de como craftar isso, como craftar aquilo, como fazer aquilo outro, como fazer não sei o que. E o que eu faço mais? Acabo deixando a série oficial. Aí eu vou para um oficial PVE, porque eu não sou muito bom em PVP, todo mundo sabe disso. independente de ninguém vir falar para mim, ah, Metália, você é ruim em PVP, PVE, não sei o que. Aí eu sou ruim em tudo. Eu apenas gosto de me divertir. Não sou jogador hardcore. Então, entendam isso. Então, é isso aí, galera. Foi um dia de ADM. Foi apenas para mostrar para vocês algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o principal, galera, compartilha esse vídeo, tá? Para a gente chegar na marca aí de 300 likes aí. Será que a gente chega? Cara, seria um sonho aí realizado de a gente chegar à marca aí de 300 likes em um vídeo aí, tá ligado? Então, bora lá apoiar. Tamo junto. E o Hancock tá aqui, ó. Hancock já tá nas correrias dele, tá ligado? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer. Com mais um vídeo para vocês.